Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Um jovem de 18 anos foi preso por envolvimento com tráfico de drogas na noite da última quinta, no bairro Nova Cidade, em Rio das Ostras. De acordo com a polícia, agentes foram à Rua da Fonte conferir uma denúncia de tráfico e encontraram vários suspeitos no local. Eles conseguiram fugir em direção a um mangue, mas um deles foi capturado. Segundo a polícia, ele já era conhecido como integrante de uma facção. Na ação, os policiais encontraram uma sacola com 64 papelotes de maconha e 87 pinos de cocaína. O preso e o material apreendido foram encaminhados para a centésima vigésima oitava DP. O homem permaneceu à disposição da justiça. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-090701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br. O que é o nosso site novatvfriburgo.com?